Música 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 Aí, Jim Jim Pereira, representando Tocantins no Campeonato Brasileiro Música E Gilson Barros no Corne Azul, representando o Rio de Janeiro Música Mais uma luta entre Jim Jim Pereira e Gilson Barros Música 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 Vamos aí, mais uma luta Entre os dois Jim Jim Pereira de vermelho Gilson Barros Música Música De azul Tocantins versus Rio de Janeiro Pelo Campeonato Brasileiro Música O árbitro está preparando os lutadores, ver se está tudo ok com seus uniformes, com seu material, capacete, luvas, está tudo beleza Vai conferir agora o dia azul, vai conferir agora o dia azul, está tudo ok Música E o dia azul, está tudo ok Música 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 A torcida sempre ativa nas lutas, prevendo aí um grande combate. Está aí o GMG bem fechadinho, lutando contra um canhoto, que é bem complicado lutar com um canhoto, tem que estar bem esperto, porque o golpe vem de surpresa, ainda mais o Gilson que é rápido. Nessa luta aí, o GMG já não está tão com a guarda baixa que ele gosta de fazer, né, para jogar em contra-golpe, quando a pessoa entra no meio. Aí ele está bem fechadinho, logo, logo, se estiver dominando ele se solta mais, né. O Gilson Barros é um grande lutador, com várias lutas no currículo. Um bom posicionamento no ringue. A GMG também tem um controle total no meio do ringue. Aí uma troca de golpes. O Gilson Barros com uma envergadura um pouco melhor, maior. A GMG não se intimida com esse. Está bem fechadinho nessa luta, hein. Esse foi o primeiro round. Está aí o crone do Gilson. E aqui no canto vermelho está o crone do GMG Pereira. Está aí o hábito, acenando para o segundo round. Um hábito tranquilo. É assim que tem que ser, numa luta decididas. O GMG continua com a guarda bem fechadinha. O que é difícil ver nele, né, uma guarda fechada. Ele sempre joga com as mãos na linha de cintura e jogando os golpes em cruzado e direto nas suas lutas, né. Seu adversário é perigoso, então tem que estar atento, né. O que é difícil ver nele, né. Seu adversário é perigoso, não tem que estar atento, né. Seu adversário é março. Seu adversário é perigoso. Vamos ver! Vamos ver! Aqui! James Dean já está começando a aplicar seus golpes Gilson Barros, mas começou a rear mais a guarda, é onde que ele se sai bem A guarda abaixo, ele tem uma visão melhor do adversário Mas a luta é difícil, uma luta difícil Inclusive os jurados, ver quem é o vencedor Uma luta complicada Onde nesse round Onde nesse round o James Dean está bem melhor Ali Onde e oichinho Onde é o time Onde é esse gol? 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 A prensa V Mia Onde é esse gol? Mas você não tem Google Muito bom, Gilson Jimmy Jim jogou um contra-golpe O árbitro percebeu e abriu a contagem Para preservar o atleta Que sentiu o golpe Sentiu, jogou o protetor no chão Isso já é uma demonstração de cansaço E que acusou o golpe Cuspiu o protetor Não pode fazer, vai chamando a atenção A ball round Vamos para o terceiro e último round Houve um probleminha aí No Corne Azul Já resolvido, vamos à luta Gilson continua jogando seus golpes de esquerda Mas na luva, né O Jimmy Jim, que nessa luta, como eu falei Ele está bem diferente, está bem fechadinho Eu sabia que o adversário era perigoso Mas aos poucos, o Jimmy Jim foi controlando a luta Jogando seus golpes variados Tem tudo para ganhar essa luta, né Vamos ver os jurados Ao término desse combate Bela sequência, é De um, dois, três Tuas embaixo, uma em cima O seu adversário já está sentindo os golpes Bela luta, hein Como eu falei, Gilson Barros É um canhotinho muito bom, hein Representando aí a cidade do Rio de Janeiro Nesse brasileiro Da elite O Jimmy Jim Pereira representando aí o Tocantins Mais uma vez, Gilson desequilibrou-se Usando artimanhas, né Durante a luta Eu sabia que o Jimmy Jim estava crescendo cada vez mais nesse round E tudo podia ser decidido aí, né Já está terminando o round A torcida está empolgada lá Mais uma vez foi a lona Aí o menino, aí o Gilson Mas usando de artimanha Porque ele está cansado já Está vendo que o Jimmy Jim está crescendo aí O árbitro já está chamando a atenção dele por fazer isso E a luta está na mão aí de Jimmy Jim Pereira Representando aí o estado de Tocantins E o Jimmy Jim, sabendo disso, vai para cima com tudo Para decidir de vez a luta Agora, Gilson bateu na nuca O árbitro não viu, deixou para lá Terminou a luta Parabéns ao Gilson Parabéns ao Jimmy Jim O Jimmy Jim está bem confiante Mas, na minha opinião O Jimmy Jim levou a luta tranquilamente Nos dois últimos rounds, então Não tem nem o que falar Está aí o corneiro do Gilson E o corneiro do Jimmy Jim Vamos à decisão Apertada, descendo Aí o Gilson ganhou a luta Para a minha surpresa O 9 a 8, um pouquinho de diferença Não sei porquê, mas Gilson levou a sala Na minha opinião, o Jimmy Jim teria levado